Fala aí galera, tudo bem? Boa tarde! Ó, pra você que tá buscando um capacete na linha mais esportivo, pra andar na sua motosport, o Next, tá? E num preço bacana Apresento pra vocês o Axe, esse é o modelo Eagle, temos os Draken também com grafismo pro Japão Além desse grafismo tem outras, outras, muitas outras cores, né? Além delas aí as cores sólidas tem no branco, verde, preto, preto fosco tá? Variações de cores Esse capacete acompanha a entrada de ar no queixo a entrada de ar na cabeça e o exaustor de ar tá? Vai com a viseira 2 minutos anti-risco narigueira modelo alto forração totalmente removível fecho de engate rápido, olha o acabamento desse capacete que topa pessoal são pequenos detalhes que faz a diferença quem conhece sabe quem quiser saber mais sobre esse capacete e sobre outros estamos na loja Rua Pamplona 932 A, no Jardim Paulista e nosso WhatsApp é 119-9806-7042 vou deixar na descrição do vídeo também o site com vários modelos e cores desse lindo capacete valeu tchau, tchau